Música Sétimo dia de jejum e hoje estarei quebrando ele. Na verdade eu deveria completar o sétimo dia, ir para o oitavo para completar realmente sete dias. Mas minha última refeição foi quarta-feira às nove da noite semana passada. Estamos na quarta-feira já por volta de uma da tarde, duas da tarde mais precisamente. Então foi quase sete dias exatamente. Infelizmente vou quebrar a prematura, eu gostaria demais, o corpo indica mais. Só que a fazeres está no meio do período letivo e ainda falta uma matéria literalmente para me formar na faculdade. Coisa de trabalho é melhor sempre nas férias de início e final do ano que a gente está mais livre. Mas hoje, como o dia final, separei um artigo muito interessante para vocês compreenderem um pouco mais do jejum. A pesquisa de hoje que eu separei para vocês é muito interessante porque se chama Fasting, jejum, Mecanismos Moleculares e Aplicações Clínicas, conduzida pelo Walter Longo e o Mark P. Metson, que são os dois provavelmente principais, juntos com o Luiz Fontana, pesquisadores de jejum. As pessoas realmente à frente da compreensão. Para vocês compreenderem, perceberem que não é algo de um estudante louco de nutrição que vive de frutos e vegetais e gosta de jejuar. Para vocês compreenderem, na verdade, sem lerem livros, sem se educarem mais sobre o assunto, se educando rapidamente através desse vídeo, que é algo cientificamente comprovado e estudado há 200 anos. Que é algo recomendado por médicos através da história humana. E que vários dos principais profissionais da área de saúde, dos 200 últimos anos para cá, das principais mentes que evoluíram com o conceito de saúde e nutrição, acreditavam, recomendavam e enviam os benefícios do jejum na saúde. Então, primeiro de tudo, que higienistas sempre enfatizaram, Jejuar não é inanição. Como eles mesmo botam no artigo, Jejuar é distinto da restrição calórica, no qual a ingestão calórica é reduzida cronicamente em 20% a 40%, mas a frequência alimentar é mantida. Inanição é, na verdade, insuficiência crônica nutricional, que é geralmente substituída pela palavra jejum, mas inanição em excesso pode levar a degeneração e morte. Aí eles começam a explicar os mecanismos celulares e bioquímicos, sugerindo que, na maior parte dos mamíferos, o fígado serve como a principal reserva de glicose, que é armazenada em forma de glicogênio. Em seres humanos, dependendo do nível de atividade física, de 12 a 24 horas de jejum, tipicamente resulta em um 20% da diminuição da glicose cérica e do término do glicogênio hepático, acompanhado para uma mudança metabólica, aonde glicose não hepática, derivada de corpos cetônicos lipídicos, derivados lipídicos de corpos cetônicos e ácidos gráxicos livres são usados como energia, como combustível, ou seja, muda de um metabolismo de carboidratos para um metabolismo de gordura. Após a depleção de glicogênio hepático, corpos cetônicos derivados de glicerol e aminoácidos fazem o processo da gliconeogênese gerar aproximadamente 80 gramas por dia de glicose, o que é basicamente utilizado pelo cérebro. Dependendo do peso corporal e da composição, os corpos cetônicos, os ácidos gráxicos livres e a gliconeogênese fornecem em sua maior parte que os seres humanos sobrevivam por volta de 30 ou mais dias na abstinência de qualquer alimento e permitem algumas espécies como pinguins-reis a sobreviver por até mesmo 5 meses sem nenhum alimento. Aí eles vão explicando outras adaptações metabólicas, mas que na verdade é baseado no que a gente chama de cetólise, ou seja, na lise, na quebra de corpos cetônicos. Aí eles falam que essa adaptação metabólica é comum em todo tipo de organismo animal. O artigo é bem longo, não dá pra correr com ele inteiro com vocês, senão ia demorar demais, mas eles falam sobre as pesquisas já comprovadas em animais e eu não vou nem lidar com elas aqui pra não entrar numa questão ética que eu infelizmente acho discordo com as pesquisas em animais, mas... E eles falam também sobre as pesquisas em seres humanos, comprovadas cientificamente em benefícios em seres humanos. Eles falam sobre o protein sparring, que é a conservação de proteína que é ligada quando o jejum continua, né, em pinguins, mostram o benefício do jejum na neurodegeneração, ou seja, doenças neurológicas como Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, demência, etc. Câncer, envelhecimento, síndrome metabólica, inflamação e hipertensão, que acaba também correlacionando a doenças cardiovasculares, entre outras, porque síndrome metabólica, inflamação e hipertensão e fatores de crescimento em excesso são correlacionados a várias outras doenças crônico-degenerativas. Aí, eles começam explicando a questão do envelhecimento e o porquê o jejum é tão benéfico nessas doenças como um todo. Baseado em evidências atuais em animais e seres humanos, nós concluímos que tem um grande potencial para estilo de vida e incorporar jejuns periódicos durante a fase de vida adulta para promover saúde otimizada e reduzir o risco de doenças crônicas, particularmente aquelas correlacionadas a sobrepeso e sedentarismo. Estudos em animais documentaram robustos e replicáveis efeitos do jejum em indicadores de saúde, incluindo aumento na sensibilidade à insulina, reduzido níveis de pressão sanguínea, gordura corporal, IGF-1, insulina, glicose, lipídios aterogênicos e inflamação. Jejuns podem melhorar os processos de doença e melhorar o resultado em modelos animais com desordens que incluem doenças do miocárdio, diabetes, infarto, doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Um dos principais mecanismos de ação do jejum é que dispara mecanismos celulares adaptativos de estresse que resultam numa maior habilidade de lidar com grandes estresses e contra-atacar os processos de doença. Em adição, ao proteger células de dano ao DNA, suprimir o crescimento celular e aumentar e melhorar a apoptose de células danificadas, apoptose e a morte programada celular, jejuar pode retardar ou prevenir a formação e crescimento de cânceres. Jejuar Jejuns indo de 24 horas até aqueles de 3 dias ou mais devem ser feitos sobre supervisão médica e preferencialmente em uma clínica. Jejum intermitente e jejum periódico podem juntos combater a epidemia atual de sobrepeso, diabetes e doenças correlacionadas que deve ser uma busca das pesquisas médicas científicas e do tratamento médico. Embora especulativo, é provavelmente que durante a transição da da química cerebral pode auxiliar a perda do vício alimentar, embora seja especulativo. notavelmente, vários tipos de jejum são apenas eficazes ou são limitadamente eficazes sobre o envelhecimento e condições como obesidade, a não ser que combinadas com dietas de ingestões calóricas, basicamente primariamente baseadas em plantas como a dieta mediterrânea e a dieta okinawa que leva no máximo 0.8 gramas de proteína por quilo de peso que é uma dieta normoproteica quase hipo e consistentemente associadas com saúde e longevidade que são na verdade quase dietas veganas hipolipídicas integrais similares a dietas frugívoras em termos de macro e micronutrientes só que ainda cozinham e usam mais grupos alimentares mas os grupos alimentares ainda assim tem proporções de macro e micronutrientes mais similares às frutas do que os alimentos usuais que as pessoas usam aí eles finalizam um artigo sugerindo uma melhor compreensão de mecanismos moleculares dos quais o jejum afeta vários tipos de células e sistemas de órgãos deve levar ao desenvolvimento de fantásticas e profiláticas profiláticas e intervenções terapêuticas para uma grande quantidade de desordens de doenças agora atualização do sétimo dia eu hoje já comecei a acordar desde a metade do dia de ontem até hoje já eu já estou bem mais letárgico que hoje geralmente o jejum entra forte né eu já sinto a vontade de deitar a maior parte do dia não tomo as tipo hoje até fiz bastante coisa andei etc mas a sensação é mais de deitar dormir a vontade do corpo é mais deitar dormir e descansar mais e eu faço com um pouco mais de sim ah não deixa pra lá deixa pra daqui a pouco deixa eu descansar mais sabe ao invés de sabe fazer com com avidez com vontade então vou quebrar daqui a pouco sétimo dia de jejum espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenham aprendido algo se motivado com algo e que compreendam que apesar de ser uma coisa recente é uma coisa na verdade mais antiga um dos mecanismos fisiológicos que evoluíram muito antes provavelmente dos mamíferos aparecerem na terra então não é pra se ter medo mas pra se educar devidamente e pra se devidamente respeitar e usar da forma correta que é medicamente clinicamente em uma instituição ou uma clínica sobre cuidados adequados e especializados então gostou dos vídeos compartilha dê um like poste seus comentários aqui embaixo acessa a nossa nossa fanpage no facebook e dá um like lá segue meus dois perfis Eduardo Coraça 1 e Eduardo Coraça 2 se cadastra na mala direta do site e do blog fica ligado para os nossos cursos retiros ao longo do ano até mesmo nosso retiro de jejum e quer auxiliar o saúde frugal para te produzir mais material gratuito então nos ajuda a pelo menos divulgando nossos livros nossos materiais como os cursos retiros em breve início do ano agora em janeiro vou estar clinicando como nutricionista espero eu já estou praticamente formado e dando um livro para um parente seu você não só motiva ele a uma grande mudança como você nos auxilia a produzir mais material para você então muita saúde frugal e quer assistir o vídeo da realimentação? fica ligado Tchau Tchau E aí